Olá telespectadores da TV Juvial Linha Jovem, começa agora mais um episódio do microfone na rua e para hoje nós vamos procurar saber das pessoas se existe alguma diferença entre o ar e o vento, você sabe, não sabe, então bora lá saber. Vocês sabem se existe alguma diferença entre o ar e o vento? Não sei. Não, não sei, não sei. Sou reprovado. Ar... Não consegue, né? Passa ainda, depois vou responder. O ar e o vento? Eu não quero ser entrevistado, você conhece, velho, eu não quero ser entrevistado. O vento é da natureza, o ar pode ser produzido ou pode ser feito. Boa tarde. Jesus Cristo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês sabem se existe alguma diferença entre o ar e o vento? Eu sei, mas eu não sei explicar. O ar é que nós que emitem peça pela boca e o vento dizemos que é algo assim normal. O ar e o vento? Os dois sopram. Vamos tentar lhe dar um ou dois valores. Então o ar não é da natureza? O ar não é da natureza porque vem de nós, então nós não somos da natureza. Sabe se existe alguma diferença entre o ar e o vento? Existe. Existe sim. O vento é que sopra. Né? Agora o ar... O ar é... Que refresca. Vocês sabem se existe alguma diferença entre o ar e o vento? Moço. Acho que a diferença sim. A única diferença é que... Tem a ver com as proporções. Um sopro, a intensidade é muito menos que a ventania, né? Então acho que a diferença também pode estar por aí. Vamos tentar lhe dar um ou dois valores. O vento resulta do deslocamento de massas de ar. Portanto, pode-se considerar que a grande diferença entre o ar e o vento está no movimento. Isto é, o vento nada mais é do que o ar em movimento. Música 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 Música